Seja eu. 11 anos. Visitando meu avô perto da fronteira com a Bela Rússia. Ele costumava se isolar de tempos em tempos em uma cabana, numa área de floresta. Enfim, meus pais me deixam com meu avô sozinho por uma semana. A gente se diverte, pescando e coletando cogumelos. Três dias passam. De repente, quando estamos na floresta, achamos marcas estranhas nas árvores. Como se alguém tivesse queimado elas na madeira. Meu avô começa a entrar em pânico, e a gente corre pra casa. Eu pergunto o que tem de errado. Ele me disse que... Aqui tá marcado que tem ursos. Eu era uma criança burra, então acreditei nele. O tempo passa, e ele começa a ficar mais e mais tenso. Geralmente ele gosta de fazer piadas e reclamar do governo. Agora ele tá completamente quieto, olhando pela janela. No anoitecer, uma leve luz aparece na floresta. O vovô começa a enlouquecer e liga pros meus pais. Ele pergunta se eles vão vir em breve. Eles dizem que não. Ele dá um suspiro de alívio, mas faz uma cara de preocupado. Eles conversam um pouco. Mas a ligação acaba pelo som de árvores caindo. O vovô se despede, e desliga. Agora eu tô começando a achar que tem algo errado. Eu pergunto pro vovô. Ah, não é nada, ah não. Provavelmente é o urso quebrando uns galhos. Os sons continuam pela noite. E eles ficam mais próximos. O vovô vai pro sótão, e depois desce com um extintor de incêndio. Pra que você precisa disso? Eu pergunto. Ele finalmente me conta. Tem uma coisa muito perigosa aqui, e eu preciso que você fique aqui dentro não importa o que aconteça. Eu falo, ok, e fico olhando lá pra fora. Nada acontece por algumas horas, e eu durmo. Eu sou acordado pelo cheiro de fumaça. Eu levanto e olho pro vovô. Ele tá suando um rio. Eu olho pela janela, e lá está. Uma figura completamente coberta de fogo. Tinha chifres de veado. O rosto estava completamente obscurecido por um véu de fumaça, mas dava pra ver olhos amarelos através dele. Meu avô me mandou não pisar sequer um centímetro fora da casa. Aquilo ficou andando em volta do lugar. De vez em quando, encostava numa árvore. Surpreendentemente, as árvores que encostava não pegavam fogo. Na verdade, nada pegava fogo. Nem as árvores, nem a grama, e não deixava nenhum rastro no chão. Depois, aquilo parou do lado de uma das árvores, e a tocou com ambas as mãos. Em poucos segundos, a árvore pegou fogo e esmigalhou toda. O som que a árvore fez era parecido com um árvore caindo, junto de um estouro alto. Depois de inspecionar algumas árvores, aquilo, que eu vou dar o nome de, chama, começou a se aproximar da casa. Meu avô desligou todas as luzes, e me disse pra ficar o mais quieto possível. Quando se aproximava, eu comecei a ver mais detalhes. A coisa mais estranha sobre aquilo era que tinha genitálias masculinas e femininas. Eu reagi com um, eca, e meu avô me mandou calar a boca. A chama começou a queimar algumas das flores no jardim do vovô. Depois de um tempo, ela se virou e foi embora. A noite continuou, e nada aconteceu, tirando aqueles barulhos de árvore. Na maior parte daquela semana, eu e o vovô ficamos em casa. Mas quando eu saí, eu fui checar as árvores na hora. Assim como eu pensei, todas as árvores tinham aquele símbolo de antes, queimados no tronco. Algumas vezes, a chama passava pelo terreno de novo. Todas as vezes que ela aparecia, meu avô agarrava o extintor como se fosse a coisa mais importante da vida dele. Três dias depois, a aventura da chama pareceu ter terminado. Depois daquilo, o vovô me disse pra nunca falar sobre esse evento. Mas, numa festa de ano novo, um ano depois da morte dele, eu contei pra família sobre a chama. Eles só me deram os ombros, e falaram que o vovô devia ter comido uns cogumelos diferenciados. Meu avô me contou mais histórias sobre a chama. Vou compartilhar se tiver interesse. Ok, essa aqui vai explicar por que meu avô tava tão assustado. Seja ele. 1992. 1992. Ele nasceu na Bela Rússia, e tinha muitas propriedades lá, mas os esquemas idiotas dos soviéticos fizeram ele acabar na Lituânia. No fim ele conseguiu recuperar umas propriedades, e se mudou pra lá. Esqueci de falar, mas a vovó terminou com ele em 86. Esquemas soviéticos. Enfim, um dia ele decide ir caçar. Ele tá andando, procurando rastros, o de sempre. E ele avista aquele símbolo. No começo, ele acha que é algum símbolo da guarda florestal. Isso é nos anos 90, então o vovô não dá a mínima pra licença. Mas ele iria preferir não provocar os guardas. Ele tá bravo, e vai andando pra casa. Na metade do caminho, ele avista o símbolo de novo. Agora, o vovô pode ser velho, mas definitivamente não é senil. Ele decide começar a seguir os símbolos. No caminho, ele acha uma pilha de cinzas, que eram as árvores queimadas como antes. De repente, ele sente cheiro de fumaça. E esqueci de falar, mas as árvores queimadas não têm cheiro, porque elas literalmente são ensinaradas num instante. Então ele continua andando, e avista uma luz. Eventualmente, ele encontra a chama. Está sentada em um riacho, e com as pernas mergulhadas na água. A água não ferve. Mas os pés dela estão apagados. Meu avô se recompõe, e grita. Você precisa de ajuda? A chama olha pra ele. Ele descreveu um forte brilho vindo da testa dela, que o cegou. Ele ainda tem sequela por causa da luz. O vovô vai pra casa, mas fica de olho. Ele acha que está ficando maluco, e fica pensando sobre o preço dos remédios que ele vai ter que tomar. Vovô de volta pra casa, tomando uma sopinha. Então ele sente cheiro de fumaça. A chama sai do meio da floresta, e começa a queimar árvores aleatórias. Meu avô fica se cagando e corre pra dentro. Ele tá olhando, e percebe que a chama não põe fogo em nada. O meu avô tem aquele negócio de que, se você falar algo pra ele, ele sempre vai duvidar. Naturalmente, ele achava que a chama era um cara numa fantasia. E eu perguntei a ele como que ele poderia ter pensado nisso. Ele me disse que na época, eles achavam que os americanos tinham uma tecnologia super avançada, que faziam hologramas e coisas assim. Então ele pega um pedaço de pau. Vai até a chama. E cutuca ela. O negócio pega fogo na hora. A chama se vira. Putaça. E solta fogo no meu avô. Por sorte, o vovô tem um lago na propriedade dele. Ele pula lá, e se apaga. A chama pula lá atrás dele. E puxa a perna dele. Ele tava usando botas militares. E só de segurar, ela começa a derreter a bota. Ele dá um jeito de escapar, e sai do lago. Corre pra casa, e se tranca no porão. A chama tenta correr atrás, mas não nada muito bem, e a água parece deixar ela lenta. Eventualmente ela vai embora. Meu avô sai do porão. O lago tá completamente evaporado, e o gramado tá queimado. Ele tá com o cu na mão. Liga a polícia. A polícia chama ele de retardado. Liga pra minha mãe. Minha mãe não pode fazer nada. Liga pro meu tio. Meu tio é próximo do vovô, e disse que vai estar lá em duas horas. Ele chega, e pergunta o que tem de errado. O vovô explica, e meu tio acredita. E os dois vão embora, meu avô se muda. Em 96, meu avô voltou pra lá. Ele deu uma explorada. Sem símbolos, sem árvores queimadas, sem sinais da chama. Ele está aliviado. Então ele arruma as coisas de novo. Pensou que era uma alucinação. Ele passou a morar lá desde então. Agora, é 1999. Meu avô tá vivendo a vida. Sendo o vovô e coisa e tal. Aí de repente, bum. Do nada, ele sente cheiro de fumaça. Dessa vez ele vai direto pro porão. A chama vai embora. Não teve nenhum dano na propriedade, tirando algumas flores queimadas. Ele dorme. E então é acordado pelo cheiro da fumaça. Aliás, a catinga da fumaça é horrível, que nem sulfúrio misturado com álcool. Ele pensa em ir pro porão, mas percebe que a chama não tá fazendo nada. Ela vai embora, e ele dorme. Depois, ele tá cozinhando o almoço. O cheiro volta, junto da chama. Ele encara a chama, e percebe as genitálias. Sussurra um, que porra é essa, para ele mesmo. A chama o percebe, e faz aquilo de piscar a testa de novo. Meu avô então percebe que, de certa maneira, a chama é completamente inofensiva. Então, toda vez que sentia cheiro de fumaça, ia pra dentro e ficava observando. Aquilo virou rotina. Uma noite, a chama esbarrou num lobo. O lobo tava claramente assustado, mas não se moveu. A chama colocou as mãos no lobo, e ele acendeu que nem uma árvore de natal. Depois disso, o lobo pareceu ficar mais energético, e correu de volta pra floresta. Uma outra vez, ele viu a chama investigando um tomate. O vovô tinha feito uma pequena horta, e plantado tomates. A chama estava completamente fascinada por eles. A mesma coisa aconteceu com um pé de ameixas que ele tinha plantado. O vovô queria saber como ela ia reagir a uma banana, então ele deixou uma lá fora. Ela inspecionou por um segundo, depois a queimou. Ela fazia isso com todas as frutas e vegetais, mas só se já tivessem sido colhidos. De acordo com o vovô, a chama é completamente inofensiva se não for provocada. Ele dizia que respeitava a chama, e que ela não era a única do tipo. Dizia que é parte de algum ciclo, e nós humanos não temos o direito de perturbar a natureza, e por isso que ela é hostil a nós. Ele ficava contando um monte de coisa de religião e espiritualismo, mas geralmente não chegava a lugar nenhum e só ficava dando voltas em círculos. Tem algum folclore sobre isso? Eu sei que países bálticos foram alguns dos últimos a se converterem ao cristianismo, e você disse que isso foi na Lituânia, certo? Caceta, muito obrigado por me fazer notar isso. Foto relacionada é o exato símbolo que a chama estava queimando nas árvores. Pelo menos eu acho. O símbolo representa o Deus da vida e do nascimento. Lãima. Mas ainda vou chamar de chama. Ok, mais uma postagem. Não sei se vocês ligam ou se devo parar. Essa aqui não é sobre a chama, é uma história que queria contar porque foi o primeiro encontro do vovô com o sobrenatural. Nos anos 50. Na era do Stalin. O vovô é super velho e não tem documentos, então ninguém sabe a idade real dele. Mas ele tinha entre 10 e 14 anos quando ele foi mandado para um campo de trabalho forçado. Então, vamos começar. A polícia secreta prendeu os pais dele. O vovô não lembra dos pais, nem porque eles foram presos. Eles sobem no trem. Ele comparava as condições no trem com aquelas de navios que levavam escravos do século XVI. Todo mundo um colado no outro. E mal vestidos, especialmente para as condições da tundra russa. Tinham que mijar num buraco na parede. Eles chegam no gulag. E lá é ainda pior. Apesar dele ser criança, ele é forçado a trabalhar. Passam dois meses. O pai do vovô morre, e a mãe desaparece. Provavelmente morta também. Duas semanas atrás, o vovô levou uma surra dos guardas. As feridas dele não estão sarando, e ele tá na beira da morte. O trem para lá no campo, e deixa mais escravos. E um cara que veio do Uzbekistão, chamado Yeshnob, vai parar lá. Ele é bem mais velho que o vovô, mas de algum jeito eles se dão bem. Yeshnob percebe que o vovô tá morrendo, e dá pra ele um saquinho. Ele está cheio de um tipo de material gelatinoso. Ele cobre as feridas, e o material se solidifica, virando pele. Ele pergunta de onde que ele tirou isso. E o Yeshnob conta a história dele. Seja Yeshnob. Também nos anos 50. Ele se irrita com um oficial soviético, e manda ele tomar naquele lugar. No dia seguinte, a polícia secreta leva ele direto pro Expresso Polar. O Yeshnob fica destroçado pelas condições do trem. Aquilo até reacendeu a fé dele no Islã. Ele passa vários dias inteiros rezando. Então, ele ouve gritos, e o trem para. O teto do trem é arrancado, e ele é jogado pro lado. Todo mundo sai correndo, e o Yeshnob olha pra trás. Ele vê um humanoide azul, com anéis em volta dele. O Yeshnob chamou ele de, sem sacanagem, de Senhor dos Anéis. Mas a alegria dele não dura muito. Os soviéticos metralham a criatura, e ela cai no chão. O Yeshnob, sem pensar, vai direto ajudar a criatura. E começa a chorar. Ele descreveu a morte da criatura como o momento mais triste de sua vida. Antes de morrer, aquilo deu a ele três sacos cheios daquele gel. Ele é forçado a voltar pro trem, e a maioria dos fugitivos são logo capturados. O resto da viagem foi horrível. Mas melhor, agora que ele tinha o gel. E depois foi assim que ele chegou no Gulag. O vovô e o Yeshnob viraram amigos, e conseguiram ficar bem no Gulag com a ajuda do gel. Yeshnob disse que foi a oração que o salvou, então o vovô vira um cristão extremamente dedicado. Passa horas rezando para Deus, e amaldiçoando o Stalin. Alguns meses depois, o Stalin finalmente bate as botas. A desestalinização começa. Os dois são salvos, e levados para a Bielorrússia. O Yeshnob morreu em 65, de câncer. Quando ele me contou isso, foi a primeira vez que vi meu avô chorar. Depois, ele se mudou pra Lituânia por causa de umas sacanagens militares. Ele me disse que sinceramente acreditava que o Stalin podia ter vivido mais uns 20 anos. Ele acha que foi intervenção divina que matou ele. E a história do Yeshnob é o motivo pelo qual o vovô não quer que ninguém saiba sobre a chama. Ele acha que, se alguém descobrisse, ela ia ser morta em questão de dias. Ok, então esse é o segundo encontro que o vovô teve com a chama. Ele me contou o de 5. E vai ter outro que vou falar mais tarde. Seja vovô. 2001. Numa nota separada, eu me lembro do vovô se distraindo e começando a falar do 11 de setembro aleatoriamente. Em resumo, ele acha que foi uma coisa horrível, mas inevitável, e que os americanos foram burros de não terem previsto aquilo. Mas por favor, não o leve muito a sério. Enfim, ele vai caçar. Homem eslavo tem fome, então o homem eslavo deve comer. Ele consegue um veado bem grande. Ele era realmente muito grande e saudável. E depois, ele começa a olhar para as árvores. Ai merda! Claro, tinham o símbolo da chama. Não querendo encontrar a chama naquela situação, ele corre para casa. Está a uns 9 quilômetros, quando sente cheiro de fumaça. Ele não quer deixar o veado para trás, então ele olha em volta, para ver onde ela pode estar. Ele procura pela área inteira, mas não consegue discernir a posição dela. Então ele só decide sair correndo. Então ele escuta um piado. E mais piados. E depois um coro inteiro de pássaros. Olhando para cima, ele vê a chama, cercada de centenas de pássaros. A chama avista o vovô, e começa a persegui-lo. O vovô é um cara forte, sobreviveu ao gulag, então ele tenta correr, junto com o veado. Enquanto corre ele tropeça. E pensa para si mesmo. Foda-se o veado. Ele puxa uma faca de caça, e se prepara para o pior. A chama vai até o veado morto, e o incinera. Outra tangente. Quando eu falo que a chama queima algo, eu quero dizer que é mais parecido com desintegração, ou uma incineração instantânea. A chama olha para o vovô, faz aquilo de piscar a testa, e vai embora. O vovô acha que Deus disse para a chama não matar ele. Ele é super católico e reza para Jesus todo dia. Terceiro encontro. Seja vovô. 2005. Blá blá blá. O vovô está em casa, preparando uma carpa. Ele escuta sons de árvores. E ele tem uma ideia. O que aconteceria se colocasse uma bíblia lá fora? E então, quando a chama vem, ela completamente ignora a bíblia. Passam dias, e o interesse da chama chega ao ápice. Então ela pega o livro. Dá uma mexida. E depois só larga e vai embora. Aquilo deixou o vovô meio irritado, mas ele se acalma depois que pensa no assunto por um tempo. A chama provavelmente não sabe ler. Outra hora o vovô vai até um poço buscar água. E encontra a chama, sentada em uma velha chapa de pedra. Cercada de todo tipo de animal. O vovô fica olhando, enquanto ela fazia alguns animais brilharem de tempos em tempos. O vovô sentou, e ficou olhando por umas quatro horas. Nem percebeu quanto tempo havia passado. Até que aparece um urso com uma perna quebrada. A chama segurou por um tempo, e parece que ela voltou ao normal. Vovô pensou que não podia observar por muito mais tempo. O urso conseguiu sentir o cheiro dele, então ele realmente tinha que sair correndo pela vida dele. Quando ele chegou em casa, ele olhou pela janela. E pelas árvores, viu a chama andando ao lado do urso. Quarto encontro. O mais sinistro até agora. Seja vovô. 2007. Pescando. Enquanto volta pra casa, ele encontra pegadas. Pegadas de botas. O vovô tá bem surpreso. Ele nunca recebeu visita que não seja família. Ele dá uma volta, e consegue avistar dois caras no meio do nada. Ele vai lá conversar. Os caras eram muito suspeitos. Eles quase passam uma impressão de KGB. Então eles perguntam pro vovô. O que você acha sobre Lukashenko? Essa não era a primeira vez do vovô com a polícia secreta. Ele fala que tá bem, e blá blá blá. O vovô decide que é hora de preparar o peixe que ele pegou, e vai embora. Mas os seus novos vizinhos começam a segui-lo, e gradualmente ficam mais e mais passivo-agressivos. Eventualmente eles abrem o jogo, e pedem uma propina insana. O vovô só fala que eles são doidos. Os dois param, e deixam ele em paz. Naquela noite, o vovô tava fazendo tricô ou costurando, e de repente escuta passos lá fora. E depois, vozes. Ele liga pro meu tio, e manda ele ligar pra polícia. Ele pega a faca de caça e é de combate dele, e se esconde no porão. E o Tico e Teco invadem a casa dele. Eles fazem uma bagunça, e roubam todo o dinheiro dele. Eles começam a procurar pelo vovô, mas assumem que ele saiu. Eventualmente, meu tio chega com força policial. O vovô conta o que houve, e uma busca é iniciada. Eventualmente eles encontram os amigáveis vizinhos dele. No fim das contas, eles planejavam matar e jogar o corpo do vovô no lago. Parece que a literal deusa pagã não é a coisa mais sinistra naquela floresta. Quinto encontro. Seja vovô. 2013. Vovô tá com meu tio. Caçando javalis, e conversando. E então escutam algo se mexendo. Acharam um javali. Eles levam o corpo dele pro carro do meu tio, e depois voltam a caçar. Isso se repete três vezes, até que... Vêem os símbolos. Meu tio pergunta o que é. Mas meu avô só fica resmungando e fala que ele tem que ir. Cheiro de fumaça. Meu tio começa a achar que a floresta tá pegando fogo. Mas meu avô acalma ele, e só fala pra fazer tudo que ele mandar. Meu tio concorda. Depois de passarem por um penhasco, eles avistam a luz. Meu avô fala pro meu tio fechar os olhos e não correr, não importa o que aconteça. Lidar com a chama se tornou rotina pro vovô, então agora ele só acena pra ela, um olá. Toda vez que faz, a chama só faz um barulho parecido com uma cobra pra ele. O tio e o vovô levam a piscada de testo algumas vezes, e depois a chama só vai embora. Quando estão voltando, sentem cheiro de fumaça de novo. Acontece que o vovô tava se achando muito, e a chama não gostou. Ela deve ter ficado tão brava que começou um incêndio. Mas na real, não foi isso que aconteceu. Quando o vovô navegava em volta do fogo, ele olhou pra cima. E viu a chama no topo de uma árvore. Ela olhou direto pra ele. E era como se os olhos dela tivessem mostrando todas as emoções, ao mesmo tempo. Meu avô descreveu como pura tristeza e desespero. A chama provavelmente não tinha como apagar o fogo. Então ela sentou lá, observando a destruição. Meu avô ficou bem quieto depois. Ele disse que quando olhou nos olhos dela, era como se ele estivesse no lugar da chama, não por um segundo, mas por um século inteiro. Ele sabia que tinha que ter sido outra coisa que começou o incêndio. Ok, agora a sexta história. Não foi meu avô que contou, mas meu tio. Meu avô morreu em 2017. Como disse, o vovô tá se acostumando com os maneirismos da chama. Mas, uma vez, ele esbarra nela, e fala o seu cumprimento de sempre. Oi. Oi. Ela falou. Ela falou com o vovô. Ele ficou pálido que nem papel. Genuinamente encheu ele de medo. Ele caiu no chão, e disse. Você fala? Ela mexeu a cabeça. Por causa disso meu avô teve um infarto. De verdade. Ele teve que ir pro hospital, mas sobreviveu milagrosamente. Depois daquilo ele não conseguia parar de pensar na chama. E assim que voltou pra floresta, ele ligou pro meu tio. E contou pra ele. Se eu não voltar à meia-noite, eu quero um funeral de caixão fechado. E claro que ele voltou, pra contar essa história. Ele encontra a chama. Fala o oi, de sempre, e a chama responde. Qual o seu nome? Nome? Quem é você? Eu? Eu sou. Aparentemente o nome dela era algo parecido com, azarim, ou algo assim. O meu tio não lembrava direito e o vovô pronunciou diferente umas cinco vezes. Oi, fulana. Quem é você? Eu sou o vovô. Ela falava quase que nem criança, ou só não sabia russo direito. De onde você é? Casa da árvore, casa de, eu. Por que você queima as coisas? Eu queimo sujo. O que é sujo? Não sei. Ela começa a ir embora. Espera. Vem. E ela leva o vovô pra uma área densa de floresta. Ele achava que ia morrer lá. E ela apontou para um monte de pedras e chapas. Nós. O que? Eles são, eu. Ela então agarrou o vovô, e olhou direto no olho dele. Ele sentiu tristeza, saudades, arrependimento, ira. Aquelas eram lápides. Quantos? O que? Ele repetiu a pergunta, mas parece que a chama não conseguia entender o significado. Ele então apontou para as covas, e contou com os dedos na frente dela. E mostrou a mão. Nós. Tinham cinco deles. Agora, acho que só sobrou um. Ela se abaixou, e começou a chorar. Meu avô não era o cara certo praquilo, mas tentou animar ela com doces. Ele sempre leva doce no bolso. Ela olha, dá uma cutucada, e depois continua a chorar. O vovô senta ao lado dela, e começa a cantar uma música. Era uma música idiota que ele inventou com o Yeshinobi. Era sobre comer as mães dos guardas, e sobre o Stalin chupando pau no inferno. Eu já escutei antes, e é tão idiota quanto você imagina. A chama tenta imitar ele, mas como não sabia russo direito, era difícil. Eles cantaram assim por uns seis minutos. Você é vovô? Sim. Sim. Você é irmão também? Sim. Eles se abraçam. Lembro que o vovô ainda tinha cicatrizes daquele abraço. Às oito horas, o vovô voltou pra casa. Toda vez que visitávamos ele, tínhamos que esperar ele até o anoitecer, porque ele começou a caminhar mais. Um dia, fomos lá e ele não voltou, então chamamos a polícia. Mais tarde, achamos ele morto na cama. Eu visitei a propriedade algumas vezes, mas nunca encontrei a chama. Mas eu achei uma lápide improvisada perto da porta dele. Desculpe anões, isso é tudo o que tenho. Bem, eu tenho uma não relacionada. Se quiserem só pedir. Mas é, não vou voltar mais lá. O terreno foi comprado por alguém, e eu vou me mudar desse inferno de Europa Oriental muito em breve. O terreno foi comprado por alguém, e eu vou me mudar desse inferno.